Oi turma 30 com 30 é 60 mais 5 é 65 pessoal mostrando aqui o bairro aqui é Nova Galvão Nova Galvão São Paulo não é Vila Galvão Guarulhos não é Nova Galvão São Paulo que tem um Vila Galvão que é Guarulhos esse aqui é o Nova Galvão São Paulo é um bairro que tem muita comunidade muita gente gente pobre vamos dizer assim agora muita gente aqui de comunidade e aqui é o bairro de Nova Galvão certo turma pessoal um abraço a todos aí ative o sininho aí pessoal deixa seu like o canal tá devagar mas com fé em Deus vai chegar certo turma é um abraço a todos até o próximo vídeo e fui